Olá! Descobri que terraplanistas são apaixonados por mim. Não sei se é a voz, se é a barba, o cabelo, é alguma coisa. Eu exerço um certo fascínio pra eles, né? Tempos atrás fiz um debate com um terraplanista, apanhou vergonhosamente no debate, até chamaram o reforço que não estava combinado, né? Chamaram o reforço de um químico lá e tal, que também tomou a dele. Quer dizer, e eu chamo de molequinho, porque os argumentos dele são de criança de 5 anos, né? Fiz vídeos e vídeos e vídeos científicos a respeito do assunto, o argumento dele é que meu livro é novo. Nossa! Uma criança de 7 anos diria algo melhor, né? O que ele faz com os livros dele não me diz respeito. Mas os meus livros são muito bem cuidados, eu tenho um respeito muito grande por livros. Eu acho que a forma de se divulgar o conhecimento, ela é muito importante, então a gente respeita essas coisas. E os meus livros são... Vejam, não é porque eu não li. Eles são novos porque são muito bem conservados mesmo. Então o argumento do sujeito é que meu livro é novo. Eu falo, nossa, que coisa adulta de se dizer, né? Muito adulto. Tem um outro que mais resposta a todos os vídeos que eu fiz sobre oceanografia, nada. Nada. Tem um outro que adora minhas pernas. Minhas pernas... Minhas pernas sempre foram musculosas. Então ele adora as minhas pernas, meus músculos de aço. Me deu até o apelido de pernoca por causa disso. Eu estava numa piscina mostrando que a água, ela não precisa se propagar com o comprimento de onda constante. As ondas não precisam disso, como dizia o terraplanista. Então mostrei experimentalmente ali, na hora, numa piscina, que as ondas não precisam se propagar com o comprimento de onda constante. A resposta deles foi que a piscina era plana. Quer dizer, é complicado lidar com essas pessoas. É bastante complicado. Os argumentos são rasos, infantis, irracionais, né? Não gruda uma coisa na outra. Pega umas palavras e joga ali no meio do nada. Então fiz essa demonstração na piscina ali com as ondas. E adoraram minha sunga, adoraram minhas coxas, minhas pernas. Nossa! Desde então sou chamado de pernoca pelos terraplanistas. Mas esse que me chama de pernoca não respondeu nada. Não argumenta nada. Bom, não conhece nada, né? Vai argumentar como? Mas qualquer coisa, inventa algo assim, sobre o vídeo que fiz esses dias. Fiz um vídeo sobre viscosidade, densidade atmosféricas, que é o tema tratado por eles, e aerodinâmica. Então veja, na tropopausa, acima de 11 quilômetros ali, 11 mil metros, 36 mil pés, se não me engano, você tem uma temperatura constante, assim como a viscosidade é constante. Então não adianta falar em viscosidade. Mostrei nesse vídeo em que pontos a viscosidade é importante. Para pequenos animais, na água, protozoários, no ar, insetos, pássaros. Então para pequenos animais, a viscosidade é importante para a locomoção deles. Eles têm que lidar com a viscosidade. Já aviões, não. A viscosidade só é importante na camada limite. Estudada por Prandet, em 1934. Então quando o avião sobe, o ar vai ficando mais rarefeito. E não adianta falar o contrário. Vocês só falam bobagem. Há anos falam bobagens, lasneiras. E não tem uma única argumentação científica a respeito disso. Então são umas ideias ali que ficam rebatendo dentro da cabeça vazia e não falam nada. Então não adianta me chamar de pernoca, falar das minhas pernas. Use uma argumentação qualquer, adulta, para variar, para falar desse vídeo que eu fiz. Bom saber que vocês assistem meus vídeos, né? Porque estão fazendo memes agora com o vídeo que eu cantei. Então, já que assistem meus vídeos, respondam a eles também de uma forma científica. Respondam. Então, o desempenho de aviões na tropopausa é exclusivamente baseado na densidade atmosférica. Como a densidade diminui com a altitude, os aviões não conseguem ir muito alto. Perdem desempenho. Desempenho fica muito menor. Perde sustentação. Apesar do arrasto ser menor, perde muita sustentação, perde força do motor. Tudo isso mostrado no vídeo com todas as fórmulas que são usadas há anos e dão certo. Dão certo. Se dependesse de terraplanistas, aviões vão... Bom, nem existiriam aviões, né? Não existiria nem chaleira. Mas, enfim, se dependesse de terraplanistas, os aviões não sairiam do chão. Não teria o menor sentido. Se a densidade fosse invertida, em determinada altitude, o avião voaria mais fácil. Não seria mais difícil. Então, o avião tem uma taxa de subida que é cada vez menor. O teto, né? Teto de serviço, chama. É definido por uma taxa de subida. Então, quando a taxa de subida vai ficando cada vez menor, é por conta da densidade do ar que vai diminuindo. Nenhuma resposta até agora. O artigo sobre turbinas eólicas. Me pediu o artigo sobre turbinas eólicas, o que me chama de pernoca, apaixonado pelas minhas pernas. Então, eu já teve esse que... Não respondeu o artigo sobre turbinas eólicas. Nada. Nada. Falou alguma coisa sobre viscosidade, já mostrei em que pontos a viscosidade é importante. Então, o molequinho tomou uma surra no debate, sonha comigo. Nossa, me persegue há anos. Há anos. Ficou apaixonado mesmo. Há anos fica me perseguindo. Não se esquece de jeito nenhum. Esse outro também me chama de pernoca, mas não responde nada. E agora estão usando o vídeo que eu cantei. Devem ter gostado muito da minha voz, né? Estão usando o vídeo que eu cantei para fazer memes em final. É aquela coisa bem canalha, né? Que os terraplanistas fazem. São canalhas mesmo. Aquela coisa bem canalha que eles fazem. Estão fazendo o seguinte. Colocam o vídeo que eu cantei no final de uma live. Para editar depois, é claro, deixa em privado. Edita depois. Para eu não poder derrubar o vídeo. É muito corajoso. É o tipo de sujeito que bate e sai correndo. Então, se apaixonar pela minha voz agora. Que eu cantei num vídeo. E respostas a tudo o que eu mostro aqui no canal. Nada. Nada. Nenhuma única resposta. Então, seria interessante que eles crescessem um pouco. É impossível, né? Narcisistas não tem cura. Narcisistas, psicopatas. É difícil lidar com essas pessoas. Não, não esqueci. Eles não falam mais no assunto. Mas não esqueci de terem torturado animais para provar um ponto de vista idiota. E aí mostrei. Trinta. Agora são trinta. Mostrei vinte e nove. Mas morreu um recentemente. Por hipóxia no Everest. Por falta de ar. Hipóxia. Hipóxia. Se não me engano, hoje é dia treze. Sim. Hoje à noite assistam. Por gentileza. Assistam no Isaías. O Eduardo Vermundo. Ele vai falar sobre isso. Hoje à noite ele vai falar sobre hipóxia. E com todas as características. Tudo que acontece. Aclimatação em montanhas. Tudo isso que os terraplanistas negam. Bom, negar a coisa mais fácil do mundo. Negar a coisa mais fácil que existe. E é só o que eles fazem. Eles negam. Negam. Não tem ali... É lidar com crianças. Então lidar com crianças, narcisistas, psicopatas. É muito difícil. Muito complicado. Por isso eu não tenho nenhum contato mais próximo de conversar. Nada assim. Não vale a pena. Não vale a pena. Mas eles não esquecem de mim. É impressionante. É impressionante. Eles têm esse amor platônico por mim. E não respondem a nada. Nada do que eu faço. Então. Vejam hoje à noite. No Isaías o... Qual o canal? Círculo do Céu. Círculo do Céu. No Isaías vai ter o Eduardo Vermundo. Falando tudo sobre hipóxia. E eu dei no meu canal aqui. Os 29 nomes das pessoas que morreram no Everest por hipóxia. Mais de 330 pessoas morreram em escaladas no Everest. Quase 10% morreram por falta de ar. Então uma aclimatação que não foi bem feita. Mesmo com uma boa aclimatação ainda corre-se o risco. Então tem tudo isso. Responderam como? Morreram de outro jeito ali. Não. Agora eles são médicos também. Estão dando atestado de óbito. Então não adianta. Não adianta. Lidar com esses ignorantes é muito complicado. Muito complicado. Mas são apaixonados por mim, né? Fazer o quê? Eu volto em breve com vídeos. Agora arrumei o computador. Está funcionando. Está fazendo um barulho absurdo, mas está funcionando. Então, volto a postar os vídeos aqui no canal. Preciso colocar as lives que fiz no Exaías. Fazer recortes e colocar aqui. Então, se encontrar um terraplanista por aí, pode falar. Olha, eu sei que você é apaixonado pelo Cláudio. Mas, dá também respostas científicas aí. Vai ser muito interessante. Então, meu muito obrigado. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.